Eu estou aqui, entre a Assembleia Legislativa, na frente do Palácio Piratini, onde o governador, na semana passada, criou toda uma expectativa de que ele faria o lançamento do segundo plano de segurança pública do estado do Rio Grande do Sul. Nós sabemos o sofrimento que o nosso povo tem passado, aumento de crimes, violência, mortes, tanto de policiais quanto de pessoas civis. E o governador, que chamou para si essa responsabilidade, no final, eu diria, da montanha saiu um rato. Ele apenas anunciou que até o final do ano que vem, nomeará 500 e poucos policiais, sabendo que a defasagem que nós temos é altíssima. Inclusive, no seu governo, já foram mais de 2.200 policiais militares que foram para a reserva. Na polícia civil, ele diz que vai chamar 220, quando faltam 2.300 pessoas para prestar um serviço para a nossa comunidade. Nós esperávamos um plano que realmente tivesse prevenção, fortalecimento das polícias e integração delas, valorização dos servidores e também uma proposta que trabalhasse a ressocialização daqueles que cumprem pena. Lamentavelmente, não tem nada de melhora. E eu estou aqui ao lado do presidente da UGEIRME, que é o sindicato que representa os servidores da polícia civil. E nós queremos que o Ortiz nos fale como é que estão avaliando isso que está acontecendo e quais as medidas que ele entende cabíveis, tanto da categoria quanto do conjunto da população gaúcha. Pois é, deputado, eu acho que o grande erro do governo secretário do PMDB foi quando assumiu o governo, ele lançou um decreto que contingenciou todo o trabalho da segurança pública, da polícia civil, da brigada, do IGP e da SUSEP. Isso represou o trabalho. Tudo aquilo que vinha sendo feito foi paralisado, né? Por determinação desse decreto. Na época, a UGEIRME sindicato ainda dizia, pediu ao governador do estado que excepcionalizasse a segurança pública nesse decreto, porque nós chegaríamos ao caos na segurança num curto espaço de tempo. E foi o que aconteceu. O Rio Grande do Sul foi tomado por crimes que jamais tínhamos visto falar. Queima de ônibus, execuções de mulheres, de crianças, execuções de via pública, né? O Rio Grande do Sul foi, assim, surpreendido. Assassinato de policiais como ontem. Policiais como o nosso colega da Brigada Militar ontem. Um jovem militar, né? Um jovem policial cumprindo o seu dever. Foi morto covardemente, né? Numa ação de bandidos, né? Também por falta de efetivo. Por falta de efetivo, com certeza, né? Então, todo esse propalado, anúncio aí do grande pacote da segurança pública, pra nós não vai representar quase nada na segurança pública de uma população. Por quê? Por que você chamar 660 policiais, 650 policiais da Polícia Civil em três fases? Isso é muito mais caro, é mais oneroso e não contento à Polícia Civil. Nós temos que chamar todos agora pra cursar a academia. O que leva quase um ano pra que esse policial esteja formado, né? E nós temos quase 200 municípios que temos um ou dois policiais só trabalhando em delegacia de polícia. E a criminalidade está tomando conta das ruas da cidade. Nós esperávamos muito mais. Esperávamos também outras medidas além só da área de segurança pública, né? Eu acho que não é... Segurança pública não é só polícia. Tem outras, outras coisas que precisam ser feitas a nível de governo que não foram feitas, né? E nem estão sendo feitas por conta do Estado mínimo. E isso ajuda a impulsionar a criminalidade. Então, eu acho que o governo tem que reconhecer que cometeu um erro gravíssimo na segurança pública e ele precisa retomar agora logo, logo, pra daqui um espaço a médio e longo prazo a gente poder recuperar esse terreno que perdeu aqui nesses dois anos de governança atual. Obrigado, Ortiz. Nós vamos continuar questionando o que o governo está fazendo com o dinheiro que ele arrecada mais ICMS, a dívida com a União que ele empurrou com a barriga, ele não vai pagar nos meses de 2016. Esse recurso tem que ir pra prevenção e também pra repressão ao crime e depois, quando o sujeito é condenado, pra ressocialização. Nós estamos vendo exatamente o contrário. Penitenciárias superlotadas, onde as facções criminosas têm um poder brutal e acabam depois executando crimes bárbaros nas ruas. Outro absurdo que está se vendo desse governo, né? Nós estamos numa situação, e tu sabe bem, deputado Jefferson, que estamos acumulando presos em delegacia de polícia. Agora, Alvorada está superlotada. Alvorada é uma barbárie que está acontecendo nesses plantões aí. Risco pra comunidade, risco por policiais e risco pro próprio preso, né? Esses dias não tínhamos vaga no presídio pra estupradora. Não tinha vaga no presídio central. Mas, pra sete jovens que invadiram ali, a secretaria da fazenda, justamente pessoas democraticamente exercendo seus direitos, arrumaram vaga no presídio central e no Madre Pelletier e no DECA, né? Então, estamos vivendo uma inversão de valores no governo Sartori, que é a criminalização dos movimentos sociais. E isto é um absurdo, isso é barbárie. Obrigado, Ortiz. Queremos, mais uma vez, pedir pra você, através das redes sociais, se envolver nesse tema que hoje afeta toda a população gaúcha. Obrigado pela sua atenção.